Música Olhe os meus olhos em você Se você está aqui Dona dos meus olhos é você Avião do ar Te amo esses olhos sem te ver É como o chão no mar Minha caixa brilha a TV Só pra você escutar A nossa música que eu fiz agora Lá fora a rua vazia chora Minha caixa brilha a TV Música Usa os olhos lindos Pra poder O brilhante Enxergar Usa os olhos Para anoitecer É só você Se afastar Fita os olhos Fita os olhos Para escrever A tua boca Em minha E a nossa música Eu fiz agora Lá fora Lá fora a rua irradia Glória E eu te chamo Eu te peço bem Eu te peço bem Tira quem você me quer Que eu te quero também Eu te peço bem 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 Eu te espero ver Siga onde vão meus pés Pois eu te sigo também Te amo E eu peço bem Siga que você me quer Porque eu te quero também Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto